Não açúcar cristal! Quem aprendi era eu! Olanda, oh que linda rama! Olanda, oliva-lheira! E o meu par é o mais lindo Que anda aqui na roda inteira! Aroma do mais belo fruto Sabor único da colheita 92-93 Azeite galo A cantar desde 1919 Era uma vez uma princesa Que tinha uma montanha enorme de pratos sujos para lavar E depois? Depois ela gritou Feiticeiro! Meu amigo! Ajuda-me! Depressa! Toma isto, disse o feiticeiro E deita um pouco Verás os teus pratos brilhar E as tuas mãos ficarão marcias E era verdade? Pois, pois, ora vê Mas então a princesa eras tu Sim, e este é o feiticeiro Sunlight Um feiticeiro por amigo O teu cabelo está ao máximo Aposto que usas algum amaciador especial Não, é o meu shampoo Linic Sim, mas é o novo Linic 2 em 1 Shampoo anti-caspa e amaciador Juntamos um amaciador especial ao Linic Para criar o novo Linic 2 em 1 Para um cabelo sem caspa E fabulosamente macio, suave e brilhante Então, não precisas de um amaciador em separado Eu não Linic 2 em 1 Shampoo anti-caspa e amaciador num só Leia um livro E seja quem quiser E seja quem quiser VACA E amaciador num só VACAEIRO 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 Desespero A mulher foi atingida a tiro E o seu estado pode ser grave Histórias cruzadas de três famílias Segunda-feira Em Outras Guerras No Canal 1 Rapidinho, tá? Rapidinho Porque tá quase chovendo Vocês vão pegando Aí passa lá Não esquece de pegar talher também